Vou te mostrar o que eu posso fazer, diga de, se você quer ver Vou te mostrar o que eu posso fazer, diga de, se você quer ver Se, 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 é o seu mal, hoje em que agora eu vou fazer o seu mal Agora eu tô louco mais a cor do que o macaco Um pouco mais a cor do que o macaco Um pouco mais a cor do que o macaco Um pouco mais a cor do que o macaco Agora eu tô louco Se você quer ver Se você quer ver Se você quer ver Se você quer ver Vou te mostrar o que eu posso fazer, diga de, se você quer ver Vou te mostrar o que eu posso fazer, diga de, se você quer ver Se, 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 é o seu mal, hoje em que agora eu vou fazer o seu mal Agora eu tô louco mais a cor do que o macaco Um pouco mais a cor do que o macaco Um pouco mais a cor do que o macaco Um pouco mais a cor do que o macaco Um pouco mais a cor do que o macaco Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri